Embora eu lembre o que você falou, o negócio deles não se cumprimentarem para não quebrar. E eu não lembro, e duas coisas que eu quero perguntar. Até vale, de maneira muito sutil. Jamais entre em atrito com o auditório. Se você tiver que chamar a atenção, se você puder se aproximar daquelas pessoas que estão incomodando, pegue o microfone e se aproxime delas, sem chamar a atenção, vai interagindo. Se você está em cima de um toque, não consegue se aproximar das pessoas que estão incomodando, mude o seu tom de voz. Entrar em atrito com o auditor, chamar a atenção de alguém, é o último dos recursos. E por que as demais pessoas que estão juntas, mesmo que elas estiverem incomodadas com aqueles que estão conversando, incomodando, elas estão juntas, elas são uma equipe, uma pessoa. Eu falo assim, quem aquela pensa que é para chamar a atenção sua? Tudo bem que você está conversando, mas pô, ela não precisava ter feito isso. Então, se você fizer essa lembrança de maneira muito sutil, vai ser bacana. Aí você dá uma forçada psicológica, tipo, tá bom, você está perdendo, alguma coisa nesse sentido. É. Tá. Desmembra os meus slides. E aqui você vai ter uma conclusão para todo tipo de palestra. palestra com o público mais engajado, em alta, e aqui eles se entregam totalmente no segundo momento. E para públicos mais reflexivos, mais comedidos, você termina com a apresentação aqui. Não solta esse último momento, não pede para ninguém bater no peito, você para aqui. Para cima também, a música aqui é empolgante, é vibrante. Mas não é a participação individual deles. É algo normal, que é um abraço a quem está do lado. No meu caso, como eles relembraram uma situação de comprometimento, né? O que vocês são? Comprometidos mais alto. O que vocês são? Comprometidos. Agora, com essa mesma energia que vocês colocaram, olhe para o colega ao lado e dê um abraço, dizendo para ele, eu sou comprometido, nós somos comprometidos. Não se monitore pela minoria. Sempre, em todas as situações, com todos os palestrantes. Todos. Tá. Vão ter pessoas que não estarão afim. Vão ter pessoas que vão cochilar. De repente, namoraram até mais tarde. Tem filhos pequenos. Tá. De repente, aconteceu alguma coisa na noite anterior. Ele não está ali. Ele está o corpo. Agora, você lembra daquele evento que nós vimos? Aquela série de palestras? Aham. Qual é a grande inclinca do palestrante, de quem fala em público, fazer o final? Fazer o final. Às vezes é ótimo e morre. É por isso que eu... Essa é sempre... Não adianta nada ter feito. Ótimo e morrer no final, né? Porque o que fica, às vezes, não é tão bom, mas o final é bom no que fica. Essa sensação que dá. O começo, a pessoa até pensa bastante. Faz no início adequado. O meio da palestra é o assunto que ele domina, ele vai bem. Chega no final, ele vira para o auditório e diz, é isso aí. Pessoal, é isso. Ele matou tudo aquilo que ele fez anteriormente. Então, essa preocupação específica com o final, todo mundo que fala em público tem que ter essa preocupação. Tá. Sentir o público. Tem um final mais reflexivo. Tem um final mais para cima. E mesmo reflexivo, tem um ainda super, hiper, mega reflexivo. E um hiper, super, mega para cima. Para sentir o público. Agora, se você não domina o seu medo de falar em público no começo, você não vai conseguir chegar no final, bater o olho nas pessoas. Até porque você vai ficar preocupado mais em você, no seu desempenho, do que olhar para o outro, que é onde é o sucesso ou fracasso. Exatamente. Muito bom. Mais. Tchau. 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 Tchau.